O Palmeiras vai mexer de novo em gás dupla, Macor. Duas vezes, é quem sai agora o Gustavo Scarpa, também muito aplaudido, camisa 14, pra entrada do camisa 20, a Tuesta. E a outra alteração é a saída do Dudu, camisa 7, pra entrada do 19, Breno Lopes. Vai aparecer no nosso vídeo aí na Gamecam, o Lúcio. Ele tem só 9 anos e ele trouxe pro Scarpa leite condensado e aquele biscoito ou bolacha recheada que o Scarpa tanto adora. É claro que o camisa 14 pegou o presente. E rapidinho levou pro vestiário, né? Senão os colegas roubariam o lanche dele. Mas olha que figura esse menino. Trouxe de casa e presenteou o ídolo. Então quer dizer que você quer ganhar essa camisa? Eu sei que você quer. Eu tenho visto seus comentários e aí você comenta Dona, onde compra? Dona, eu não tenho sorte. Dona, não sei o quê. Dona é o cacete, meu amigo. Você só vai ganhar essa camisa se você se tornar membro da TV Alme Verde e ganhar o nosso sorteio. E deixa eu falar, não vai parar nessa. Vão ter vários sorteios todo mês. Dois vales da Fute Fanatics de 300 reais e sempre um outro prêmio. Seja uma camisa retrô, seja um moletom da TV Alme Verde, seja uma caneca da TV Alme Verde. Então sempre dois vales de 300 reais da Fute Fanatics e um prêmio extra. Então se você quer ganhar essa camisa, não adianta me perguntar onde eu comprei. Foi eu que fiz essa porra. Então seja membro da TV Alme Verde e concorra. É só 7 reais. Você vai participar dos sorteios todo mês.